E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra, o vídeo de hoje tá sensacional, porque nós vamos ver o que tem de bom nessa atualização, tá? Eu tô falando de itens galera, não tô falando da torre que você vai construir, clã, que porra, achei fedorento, feio pra caramba, porque você cria o clã, lá, tava vendo no canal do meu camarada balta, você cria o clã, depois ele some na pesquisa, depois que lotar com 10 pessoas, como pode isso que fica? Mas tá maneiro, tá bom, tá bom, beleza, depois eu tô, vamos ver aí galera, vamos ver, mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá que hoje eu vou fazer uma parada diferente aqui, na atualização, toda atualização que tiver eu vou trazer a parada aqui assim, eu vou direto no saguão, abrir aqueles caixotes pra ver se mudou alguma coisa, se a sorte mudou, beleza? Então vocês ficam de olho no vídeo até o final, porque vai ser topzera, e depois eu vou fazer isso aqui galera, eu vou fazer isso aqui ó, eu vou completar a nossa missão aqui, eu vou botar os aqui ó, beleza? Ó, visite a mata de pinheiro, construa duas parede nível 1, isso é fácil demais, mate 20 zumbis em lugares aleatórios, beleza? Vou botar o que usar aqui, ah, mais, não sei o que lá, beleza, vamos lá galera, vamos lá, vamos invadir nosso setor lá, boladão, primeiro deixa eu dar a carne pro nosso dog, eu não sei se mudou alguma coisa né? Essa atualização vai que mudou alguma coisa ali né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, moleque, isso aí ó, show! Galera, postei mais cedo aí um vídeo de Ark com Balta, estamos fazendo uma série aí de modo cooperativo aí, se você não viu, corre lá pra assistir que tá top demais galera, tá top demais! É aí o vídeo que eu postei antes aí, dá um pulo aí no canal aí ou pega aí na descrição, valeu? Vamos lá, vamos lá, vamos ver, tá enchei aqui, show, beleza, beleza, eu quero ver se vem coisa boa cara, eu quero ver realmente, se vem coisa boa nessa atualização aí, se mudou alguma coisa, falou que vai ter outras paradinhas ali, depois eu vou aqui ó, depois eu vou abrir ali, tá? Vou botar um correio, show de bola, deixa eu beber uma água aqui que a garganta tá zoada, show, show, essa parada aí cara, essa parada aí! Eu vi todo mundo fazendo negócio de clã, pá, não sei o que lá, mas eu não vi ninguém abrindo os baús importantes no jogo, pra ver se mudou alguma coisa, tá? Não repara no fundo que o cachorro tá latindo não mais, vamos que vamos aqui que a cobra vai fumar e tubarão é carne de pescoço, todo mundo sabe disso! É, nosso dock tá aqui ó, vamos ver, vamos ver se vai aparecer aqui a parada aqui ó, opa, não apareceu, peraí, peraí! Então olha isso aí ó, não atualizou tá, não atualizou, beleza, tá fechado aqui o banque, vamos lá, vamos meter a senha aqui, deixa eu ver qual é a senha, a senha é 42080, 42080, grava aí galera, grava aí, beleza, vamos lá, vamos lá embaixo lá ver qual vai ser, E vamos lá, a mulher quer abrir esse sagu aqui cara, todo dia que liberar o banque, vocês tem que invadir, tá? Tem que invadir, invade com poucas armas, pra vocês poderem evoluir, tá galera? Evoluir no jogo, tem que abrir os caixotes, pegar o caixote do vendedor todo dia, pegar a caixa de ajuda, já cansei de falar, já cansei de dar dica pra vocês aí, que tá começando no jogo, tá? Pega aí esse cupomzinho aqui ó, vambora logo aqui ó, vamos no miudinho, vamos lá, vamos ver se mudou alguma coisa aqui ó, essa porta aqui você conseguir entrar com o cachorro né, beleza, ó, não tem não, continua do mesmo jeito tá, vamos lá, abaixadinha aqui, vamos pegar logo esse zumbi aqui, arrancar o cruco dele aqui, já era, o outro vem aqui também, a gente sapeca, já era, pega logo o cupomzinho aí, abre aqui, show, olha isso, olha isso, olha isso, ó, já era, pega o cupom aqui, vamos abrir aqui essa paradinha aqui ó, vai que tem alguma coisa diferente, eu preciso de martelo cara, martelo, pra fazer modificações tá, fazer modificações aí que é top demais, vamos lá, opa, ha 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 ha, moleque, martelinho, vocês viram que o loot ali já melhorou né, veio 4 itens tá, volta no vídeo aí que vocês vão ver, aqui veio a mesma merda aqui, beleza, mas tá maneiro, vamos botar aqui a caixa aqui ó, show, caixa verde aqui, vamos ver se mudou alguma coisa né, pode ser que sim né, pode ser que sim tá, só vem o guidom e o tanque de novo, aí eu paro de jogar galera, eu paro de jogar, cara, essa parada do clã poderia dividir as paradas né cara, vamos ver aqui ó, ó, já viu, já gostei disso aqui ó, olha isso, uma K47 no primeiro caixote, não digo nada, não falo nada pra vocês, eu gosto desse lugar, essa daqui, vamos pegar isso aqui ó, que é importante, beleza, vamos ver a roupa, vamos manter a roupa, show de bola, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, jogar pra cá, jogar pra cá, e a princípio eu vou assim tá galera, vou assim, vamos abrir esse aqui pra ver qual é, opa, show, show de bola, joga pra cá, tá bonito, tá bonito ó, boa, agora roupa militar tá bem, vamos ver o último caixote lá, vamos ver hein, vamos ver, olha isso aqui galera, olha isso aqui ó, caraca, isso aqui é, opa, invasão cara, top demais cara, top demais, é, mas aqui não veio, não veio as paradas ó, tá vendo, já teve alguma mudancinha aqui cara ó, caraca, nós conseguimos 4 AK47 cara, isso é uma melhoria gigante cara, gigante, não consegui mais roupa tá, eu curti, achei maneiro o baú, que pra mim, que eu tô, eu que tô querendo, como é que se diz, vou jogar aqui essa água aqui, eu que tô querendo armas, armas e armas e armas, eu tenho um arsenal de armas cara, é muita coisa que eu farmei, agora nós vamos no, cumprir nossas missões aqui, tá galera, vamos cumprir nossas missões aqui, é, eu, eu acho que deu uma melhoradinha, eu acho que deu uma melhoradinha, deixa no comentário de vocês, o que vocês acharam desse lootzinho aí ó, vamos ver aqui, vamos usar de novo aqui, a gente precisa visite a mata de pinheiro, tá, construa as duas paredes, mate 20 zumbis, visite a mata de pinheiro, vamos botar um dirigir aqui, depois eu boto o combustível ali, tá galera, vamos lá, mata de pinheiro, pra ficar como, opa, vamos passar aqui nessa, nessa paradinha aqui, vamos nessa paradinha aqui, show, aí não dá pra clicar ó, tá vendo, não dá pra clicar porque a gente já, já marcou ali ó, vamos lá, ó, bosque de pinheiro, ó, floresta de pinheiro, mata de pinheiro, meu Deus do céu, é muito fácil, é muito fácil, tubarão vai botar só no automático ali, vai arregaçar geral, cara, vai arregaçar geral ali, beleza, show, aí, o nosso cachorro tinha que vir aqui em cima né, cara, ia ser da hora se fosse assim né, mas vamos lá, vamos lá, vamos tentar abaixadinha aqui ó, pegar logo esse zumbi aqui, beleza, e depois ó, já era, capotou, tem um grandão aqui, um gordão né, vamos ver se a gente consegue pegar logo o caixote ali, ah, ele viu a gente aqui ó, beleza, show, pega eles aí, show, pega eles aí, show, pega eles aí, vamos abrir aqui logo aqui, que a gente pega e mexe o pé, e vai direto pro nosso objetivo ali, que é a mata de, é o nível 1 né, eu não era nem pra ter a, mas falaram que tem item, tem as paradas diferentes lá, opa, isso aqui, isso aqui é muito importante cara, isso aqui ó, pra gente completar nossa paradinha lá, curti demais, essa, esse caixote aqui de ajuda tá galera, curti demais, eu não vi nem se veio arma cara, nem reparei, mas é muito bom tá, muito bom mesmo, vamos que vamos que, a parada é insana, vendedor, cara, vendedor eu vou depois, vamos aqui logo nessa mata aqui, pra gente cumprir nossa missão, vamos ver aqui rapidinho, ah não, tá, a missão tá na moto, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, beleza, show de bola, ah, botei dirigir, putz, gastei combustível à toa, mas tá bom, tá bom, a gameplayzinha não pode ficar zoada né, vamos lá, mata de pinheiros, pô, mas o foda é que é de um dia né cara, pra mudar a missão, isso que eu achei cabuloso cara, isso que eu achei cabuloso, vamos ver aqui ó, vamos jogar essa parada pra cá, vou jogar esse machadinho pra cá, o combustível joga ali, o racha cuca, eu vou jogar aqui, vou jogar a katana ali, beleza, vamos ver aqui ó, vamos ver aqui ó, ó, visite a mata de pinheiro, beleza, mate 20 zumbis, nós conseguimos 10 pontos já, beleza, vamos matar 20 zumbis em qualquer lugar com pinheiros, ah, então tem que ser aqui ó, tem que matar geral aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos arrancar geral aqui, beleza, show, não vai ser nada de, ó, ó, vamos lá, 2, 2, beleza, ó, 2, tem que ser zumbi né, 3, beleza, show, vamos lá, 3, 4, ah, moleque, que isso hein, será que ele vai encontrar alguma coisa diferente aqui ó, 6, 6, show, é bolsa, 6, vamos lá, 6, 7, ah, moleque, vamos abrir essa cachola aí, vamos abrir, tomara que tenha item bom aqui pra gente, tá galera, tomara que tenha item bom, é, não sei, não sei, vamos aqui ó, pegar logo aqui todos aqui ó, será que tem 20 aqui ó, vamos lá, boa, show, tá maneiro, abre esse outro aqui ó, vem um lobão boladão, pega aí o item dele aí ó, abre tuba, caraca, tá, porra, tá com a violência total, mané, cola, show, cola é bom hein, cola é bom, beleza, tem zumbi pra cá ó, pega ele, beleza, show, haha, moleque, o Zuzu é matador, uuuh, aí tem mais zumbi pra cá hein galera, tem mais zumbi pra cá, show, show, beleza, tem que matar zumbi todinho né cara, vamos lá pra cima lá, não sei se eu matei 20 zumbi aqui não cara, eu acho que não hein, será? Pô, nosso cachorro é lento né, vai ser mais rápido que ele, vamos ver aqui na moto aqui, se nós cumprimos a parada, vamos ver como é que ficou, vamos ver, ih rapá, mate, eu matei 10 só, é isso mesmo? Local com pinheiros? Ih rapá, matei só 10, tá maneiro, local com pinheiros, matei só 10, tem mais um aqui ó, tem mais 2, vamos vir pra cá, vamos deixar ele vir pra cá, show, capotou, tem mais zumbi aqui né cara, tem mais zumbi aqui ó, isso aí ó, vamos lá ó, beleza, tem até o rápido aqui hein galera, tem até o rápido aqui ó, show, vamos lá, cadê? Veio o cachorro aqui, show, vamos ver aqui ó, tá bonito, já matamos todos? Já, acho que agora, agora zerou hein galera, agora acho que zerou, vamos ver aqui, vamos ver se a gente vai completar a nossa missão ou não, tá? Cadê a moto? Tinha que tá com a porra do livro aqui né, não era pra deixar, é bom deixar na moto né, que se eu morrer, eu não perco a parada né, 14 galera, 14, vamos ali no, vamos botar onde dirigir aqui, vamos ali na floresta nível 2 pra gente ver se vale, de repente vale né, entendeu? Vamos lá, vamos botar um correr aqui, show de bola, e vamos que vamos que, agora para a parada insana, vamos lá, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é só pra gente ver se a gente consegue o nosso objetivo, beleza? Vamos lá ó, já vi zumbi aqui ó, show, beleza, show, ó, é lobo, é lobo, vamos lá ó, beleza, pega ele, pega ele, pega ele, ah moleque, vamos ver aqui, se aqui completa ou não, tá galera, vamos ver se completa aqui ou não, ah 17, show de bola, vambora, vamos completar aqui galera, vamos completar aqui, show, show de bola, beleza, 17, 18, vamos lá, é lobo pô, é lobo, pega aí ó, show, Ih moleque, olha aqui, pega aqui, cadê o Zizu? Cadê o Zizu? Ah Zizu morreu? Olha isso galera, ihihihi moleque, bota o rachacuca aqui ó, olha o que eu encontrei cara, deixa eu vim lá pra cá, olha isso, cara, moleque, show de bola, dá pra tirar um print aqui dessa parada aqui, vamos abrir aqui pra ver o que vem aqui cara, uma caixa diferente o Alandro, ha 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 moleque, porra nada demais, valeu galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tamo junto, abração, fui!